Fala aí, meu consagrado, que pintam o pneu na hora da baliza. Trouxe hoje para você, Fiat Touro Turbo Diesel. Ui, fiquei arrepiado, Turbo Diesel é bom demais. 4x4, 2017. Esse touro não é anêmico, esse touro não é castrado, viu? Ele não paga IPTU, ele anda. Não se arrasta, meu consagrado. E hoje você vai conhecer tudo sobre essa estrada bombada. Eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos e os probleminhas relatados pelos donos. Será que esse carro é bomba? Será que ele é forte? Será que ele é econômico? Eu vou te responder nesse vídeo, meu cão sagrado. Mas antes, vá na descrição desse vídeo, porque tem um link com desconto para você adquirir uma consulta veicular completíssima no site olhonocarro.com.br. É só jogar a placa e utilizar o meu cupom de desconto CHANAL e você vai ter acesso a inúmeras informações para comprar um carro usado sem cair em latada. Passagem por leilão, histórico de donos, sinistro. Vai sair tudo lá, viu? Olhe no carro.com.br, link na descrição. Vamos começar com os pontos positivos, porque tem que amaciar a carne, tem que dar um carinho antes de descer o porrete, né? Primeiro ponto positivo, desempenho. Turbo diesel, meu consagrado. Ela acelera de 0 a 100 km por hora em 10 segundos e não 2 dias como a Toroflex, graças ao motor 2.0 turbo diesel de Ducato, que tem 170 cv de potência, mais um burrinho no volante, e 35,7 kfm de torque com pico a 1.750 giros, aliado ao câmbio automático de 9 marchas. Com isso, você tem esse desempenho muito bom para uma Fiat Toro. O desempenho não é excepcional. Vai tomar benga ainda de gol 1.6, mas tá bom, tá não? Segundo ponto positivo para uma Fiat Toro é o consumo de 9 km por litro na cidade, segundo e metro, e 11,2 km por litro na estrada, segundo e metro, sempre. Ele deve fazer um pouco menos que 9 km por litro, na média. Agora, na estrada, dá para fazer mais, tá? Eu já vi muitos relatos dessa caminhonete fazendo 13, 14 km por litro na estrada, daquele jeito, rodando a 100 km por hora de boa na direita. Não tranque à esquerda. O consumo poderia ser melhor? Poderia, né? Mas, para uma Fiat Toro, é um ponto positivo. Outro ponto positivo é a abertura da caçamba. A caçamba tem a abertura lateral, não pesa nada, levinha, para você agroboy que não tem força no braço. A caçamba da Fiat Toro tem 820 litros de capacidade. É uma boa capacidade para uma caminhonete intermediária. Dá para levar suas malas, saco de cimento, dá para levar o sogrão, o cunhado que está te devendo. E nessa versão a diesel, ela consegue levar até 1 tonelada de peso, ou 1.000 kg. Eu não recomendo muito colocar 1 tonelada na Fiat Toro, mas ela tem essa capacidade. E uma curiosidade para vocês, para a caminhonete poder ter motor a diesel, ela tem obrigatoriamente que carregar pelo menos 1 tonelada. Infelizmente, essa caçamba tem um problema crônico de entrar água e poeira. Pode ser interessante você comprar um sacolão para colocar as suas malas. Vou abrir o teto, porque esse teto aqui é sensacional, sinceramente, né? Teto em caminhonete é uma coisa muito massa. Outro ponto positivo da Fiat Toro é a sua dirigibilidade. Ela é uma caminhonete que parece um carro sedã para dirigir, parece um carro de passeio. Por isso, você tem mais estabilidade na estrada, tem mais conforto na cidade. Ela não fica pulando a traseira como as caminhonetes grandes. Ou seja, ela tem muito do conforto e da estabilidade de um carro baixo, de um carro sedã. Com o plus da caçamba, para você levar as suas coisas, do seu trabalho, do seu comércio, né? Ou então, só levar as suas malas. A suspensão também é muito bem ajustada, porque ela garante um conforto nesse asfalto péssimo do Brasil. E no off-road, no barro, além de garantir estabilidade na estrada. Mas é claro, ainda é um carro alto, tome cuidado, senão capota. Ela possui tração nas quatro rodas de forma automática. Não precisa ficar mexendo aqui. Ela vai saber a hora exata de acionar a tração nas quatro rodas. Ou deixar só as rodas da frente tracionando. É bem equipada, tem controle de estabilidade, controle de tração, ar digital duas zonas. Tem painel de instrumentos digital. A direção desse carro é elétrica e bem levinha. A Fiat Toro é a opção ideal para muitas pessoas. Ela é altinha, confortável e tem caçamba. Muitos precisam de uma caçamba para o seu trabalho, para o seu comércio, para o seu lazer. Mas não querem andar de caminhonete média, como Hilux, S10, Ranger. São muito boas, são sensacionais. Mas elas são um trambolho. Elas são grandes, muitas vezes não cabem no estacionamento. Tem pneus caros, são pesadas, tem um custo de manutenção maior. A Fiat Toro não, ela é toda menor. Para você, agroboy da cidade, é uma ótima opção. Mas, infelizmente, ela tem os seus pontos negativos também. Primeiro ponto negativo da Fiat Toro é o seu raio de giro. O raio de giro dela é de 12 metros. Vai ser mais difícil fazer aquele retorno, aquele gato. Vai ter que jogar ela em cima do meio fio. E isso pode atrapalhar na hora de estacionar ela dentro do seu shopping, dentro de algum lugar aí. Outro ponto negativo é o acabamento. Todo de plástico duro, parece carro popular. E o pior, faz barulho. É cheio de barulho interno. Barulho no acabamento. Barulho no teto solar. Barulho nas portas, principalmente. O puxador de porta faz barulho. E para acabar, cara, para acabar, risca com facilidade. Acabei de lembrar, tem o fundo do poço. Além de riscar, ainda quebra. Principalmente, os ajustes de altura do banco. O difusor de ar do ar-condicionado, ele também estraga a saídinha de ar do ar-condicionado. Outro ponto negativo da Fiat Toro é o espaço traseiro. Olha isso. Não tem espaço traseiro. Ela leva cinco pessoas? Leva, com certeza. Fiat Uno leva cinco pessoas. Fusca leva cinco pessoas. Qualquer coisa leva cinco pessoas. Como vão levar essas cinco pessoas? Aqui, passageiro, nem é gente. Olha meu espaço das pernas. Não é espaçosa, cara. E para piorar, ela tem um defeito de toda a caminhonete. Que é o banco traseiro com inclinação de quase 90 graus. Sem inclinação. Essa posição numa viagem não é confortável. O passageiro vai falar o seguinte para você, meu consagrado. Ô meu rei, meu nobre. Vou viajar com você ano que vem não, viu? Me desculpa aí. Mas não vai dar não. Nossa, meu peixe. Eu fico tão triste com uma notícia dessa. A visibilidade traseira também não é muito boa. Ela já tem câmera de ré e sensor de estacionamento. É só tomar um pouquinho de cuidado. Outro ponto negativo, meu consagrado. A altura da entrada de ar do motor. A entrada de ar do motor fica baixa. Essa caminhonete não é feita para atravessar o rio. Passar por alagamento. Cuidado. Pode entrar água no motor. E aí fica caro a brincadeira. É caminhonete de cidade. É um sedã de caçamba. Outra coisinha chata. Faltam porta-objetos no interior. Não tem lugar para você colocar o seu celular dentro do carro. Não tem porta-objetos. Não tem porta-treco. Outro ponto negativo dessa caminhonete. Recall. O modelo 2017 possui três recalls. Tem recall para a fixação do step. Para o módulo do motor. E um recall para o filtro de partículas. Ou o DPF. Esse recall do filtro DPF é muito importante você fazer. Se der problema no filtro DPF. A sua caminhonete vai ficar fraca. Vai perder força. Isso aí, cara, atrapalha na hora de fazer uma ultrapassagem. Fica perigoso, né? Fazer regeneração de filtro DPF é caro. Então faça o recall. E como eu sei se a minha Fiat Toro a diesel precisa passar pelo recall? Porque não são todas que precisam passar. Se já foi feito o recall. É muito simples, cara. É só pegar a placa do veículo e jogar no site da Fiat. A Fiat Toro Volcano possui inúmeros opcionais. Essa aqui, por exemplo, está com opcional de teto solar e banco de couro. Mas dá pra encontrar essa caminhonete com opcional de chave presencial, bancos com ajustes elétricos, airbags de cortina, airbags laterais, airbags de joelho, sensor de chuva, sensor de farol e central multimídia maior. E por que eu estou te alertando sobre isso? Porque a tabela Filipe não distingue Fiat Toro. Pra tabela Filipe, toda Fiat Toro é igual. Isso aí pode ser paia na hora de você receber, por exemplo, a indenização do seguro. Probleminhas crônicos pra você ficar atento na sua Fiat Toro 2017. Faróis embaçados. É comum embaçar todos os faróis da Fiat Toro. Tanto o DRL quanto o farol baixo. E com o tempo, o DRL pode começar a ter uma coloração diferente. Esse aqui está meio diferente a coloração dele. Fica embaçado por quê? Porque entra água. É comum também rachar o farol de neblina. Antes de comprar uma Toro, verifique a suspensão. É muito comum você ter que trocar amortecedores, bieletas mais cedo. É confortável, é boa. Mas ela gera ruídos com o passar do tempo. E é comum ter que trocar algumas peças antes do prazo. Isso aí pode encarecer a sua manutenção. No final das contas, os problemas da Toro são mais de refino. Como acabamento, alguns probleminhas elétricos, farol. Essas coisas mais supérfluas. Agora, motor e câmbio não dá problema. Muito confiáveis. E agora, eu te pergunto, meu consagrado. Você pagaria R$ 130 mil numa Fiat Toro a Diesel 2017 com teto solar? Você acha esse preço justo? R$ 130 mil num carro diesel? Manda aí o seu comentário. Chega de blá, blá, blá. Vamos ver os detalhes dessa caminhonete, meu consagrado. Eu só quero fazer um agradecimento rápido ao pessoal da Atlanta Veículos que me disponibilizou essa Fiat Toro Volcano Turbo Diesel pra gravar pra vocês. A Atlanta Veículos fica em Goiânia, Barra Goiás, na Avenida T9. E só tem carro-bão. Eles não mexem com lasanha. Só mexem com Corolla, com Hilux, com Compass. Eles só mexem com carro-bão de venda. Alerta de Xenão. Abaixa o volume. Xenão, meu consagrado. Xenão. Infelizmente, não tem Xenão. Mas tem farol dupla parábola. Baixo, alto. Na parte de cima tem o DRL, ou a luz de rodagem diurna em LED. O farol de neblina. Essa caminhonete tem função Cornering Light. Ou seja, virou pra esquerda, o farol de neblina da esquerda liga. Virou pra direita, o farol de neblina da direita liga. Super inútil, né? Mas é isso aí. Nessa versão Volcano, que era a versão mais equipada da Toro 2017. Tem cromado pra tudo que é lado. Tem mais cromado que Corolla e Gol G4. Na grade frontal já tem esse cromado aqui. Esse friso horizontal. Tem Black Piano. Tem também cromado contornando o farol de neblina dela. Olha a lateral. Tanto de cromado que tem. E esse cromado começa na base do retrovisor. E vai seguindo toda a lateral do carro. Tem Black Piano nas colunas. As maçanetas também são cromadas. Tem cromado no friso inferior da porta. A capinha do retrovisor é em Black Piano. Repetidor de seta em LED. Emblema 4x4 e diesel. As rodas são aro 17. Perfil do pneu original é 22565. Tem freios a disco na frente. Mas infelizmente, freio a tambor na traseira. O detalhe do rack, né? O rack de teto quase não existe nessa versão. Por causa do teto solar, né? Lanterna traseira em LED, muito bonita, né? Que a Fiat Strada pegou pra ela. Tem também bunda de fogo aqui na esquerda. A ré é na direita, na parte inferior direita. Ele tem esse cromado aqui na base da caçamba. Câmera de ré e a abertura da caçambinha. Lona marítima é opcional nessa caminhonete. Tem o emblema Volcano. O AT9, que é do câmbio automático de nove marchas. Não tem desembaçador aqui na vigia traseira. Tem iluminação de caçamba e brake light também. Tanque de combustível com capacidade para 60 litros. Por dentro você vê toda a semelhança com o Jeep Renegade. Esse carro utiliza a mesma plataforma do Jeep Renegade do Compass. Por isso ele é quase um renegado com caçamba. O volante tem revestimento. Direçãozinha elétrica levinha. Tem um black piano. Na esquerda tem os comandos do computador de bordo. Que é nessa tela central de 7 polegadas TFT. Que vem nessa versão Volcano. Na direita tem o piloto automático ou Cruise Control. Tem buzina. Buzina alta dele, né? No painel de instrumentos. Velocímetro marcando até 240. Mentira, é claro. E na direita conta giros. Marcando até 6 mil giros. Carro a diesel, ele gira menos. Chave de seta, chave de farol e limpador de parabrisa. Essa touro não está equipada com sensor de farol e nem sensor de chuva. Aqui na esquerda tem farol de neblina e lanterna traseira de neblina ou bunda de fogo. Aqui é o ajuste da iluminação do painel. O volante tem ajuste de altura e de profundidade. A central multimídia é isso aí. Essa telinha de micro-ondas é touchscreen e tem câmera de ré. Pelo menos tem bluetooth para tocar música e atender telefonemas. E tem uma navegação do TomTom. Não é muito boa não, tá? Infelizmente não tem Android Auto e Apple Car. Não tem espelhamento nessa centralzinha. Ele tem aqui o botão do assistente de descida em rampa. Para o carro não sair deslizando. Sambando no cascalho. Ar-condicionado digital, duas zonas. Entrada USB, entrada auxiliar. O seletor de tração. Recomendo deixar sempre no automático. Mas se você quiser colocar a tração 4WD para a esquerda. E para a direita você coloca no low, na reduzida. Câmbio automático de nove marchas. Aqui é o R de rapidão ou de ré. Aparece a câmera de ré e também o sensor de estacionamento. N de neutro e D de drive. Para a esquerda, modo manual. Reduz marcha, sobe marcha. Apoio de braço, michuruca. Porta PT, michuruca. E 12V. Porta luvas. Com descida triunfal, mas sem iluminação. Porta objeto aqui, porta objeto. Esse carro é mal servido de porta objeto. Não dá nem para colocar o celular. O celular vai na coxa. Retrovisor interno, que não é fotocrômico. Iluminação. Xanão, meu conselho é grande. Xanão, tem xanão. Espelhinho do quebra-sol com iluminação. Teto solar do tipo basculante. O vidro vai para fora. A persiana não é elétrica desse teto solar. Mas ela veda completamente os raios solares. Para o carro não ficar pegando fogo. Os bancos são de couro e financiam. Tem esses detalhes de costura. Está vendo? Essa costura marrom, touro. Bem bonitos, né? Esses detalhes. Tem na porta também um marrom, que lembra um bronze escuro. O banco é bem confortável e tem aqui o porta flagrante. Os ajustes de altura e de inclinação, que quebram com o passar do tempo. Detalhe da porta com plástico duro. Puxador que faz barulho. Quatro vidros elétricos. Retrovisor elétrico com rebatimento. Chave, canivete com o barulhinho de micro-ondas. Tranca, destranca, destranca caçamba e espantanóia Nutella. Só ativa o pisca-alerta. Aqui na parte traseira, ela tem apoio de braço com porta-copos. Apoio de cabeça central, cinto de três pontos central, entrada USB e 12 volts. Mas não tem saída de ventilação gelasaco. Ela possui PQPs, traseiros, com retorno triunfal. E iluminação de leitura individual, com o cabideiro. E teto solar. Teto bonito, hein, meu consagrado? Revisteiro, possui também dois revisteiros. E a porta traseira, ela é mais simples que a porta dianteira. Não tem material aqui, não tem o couro na porta, como na porta dianteira. E é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Fiat Toro. No próximo vídeo, nós vamos andar nessa caminhonete. Vai ser um vídeo só pra andar nela. Até a próxima. Deixem seus comentários aí o que vocês acharam da Fiat Toro. Que o Xanão nos ilumine, meus consagrados. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma